Prefeita Denise, de que forma a senhora avalia esse rompimento de Ricardo Coutinho e João Azevedo? Olha, eu acho que não havia mais condições de se permanecer, né? Cada pessoa é adulta, escolhe o seu lado. A gente está com João Azevedo, infelizmente aconteceu. Agora é caminhar para frente e lutar por melhoras para a nossa Paraíba, que o governo continue fazendo esse grande trabalho que vem fazendo, principalmente aqui para a nossa região. Denise ficará ao lado de João Azevedo ou de Ricardo? Nós ficaremos com João Azevedo, é um projeto que já vem caminhando, né? O governador é trabalhador também. A gente tem um grande carinho, uma grande estima pelo governador Ricardo Coutinho. Espero que a nossa amizade permaneça independente de lado político. Mas devemos caminhar com o governador João Azevedo. 2020, Denise é pré-candidata a prefeito ou mantém o nome de Carlos Filho? Olha, nós estamos trabalhando, tem vários nomes do nosso grupo, por exemplo, de Júnior Araújo, Léa Silva, Marcos Barros, eu incluo todos, Marquinhos, o próprio Jeová, Denise, e que a gente possa se reunir e fazer a melhor escolha. A gente teve agora citado também o nome de Chico Mendes, e eu acredito que o grupo da oposição Marchando Unida não perderá essa campanha em Cajazeiras. Denise está pronta para disputar mais uma vez a prefeitura? Estamos, estamos prontas, e assim for a vontade do povo de Cajazeiras. Obrigado. 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 Obrigado.